Eu já tinha ido três anos seguidos, realizar shows, e ficava público enorme, fora do Nostalgia, ficava muita gente. Até que um dia o Aloysio, dono do Nostalgia, falou, bom, eu vou ter que abrir aqui o bombódromo para receber Roberta Miranda. E aí pediu para o governador licença, que o bombódromo não estava ainda totalmente apto a receber nenhum artista, e nós colocamos ali 60 ou 58 mil pagantes, foi uma loucura. Quando eu entrei no palco, que eu vi aquele pessoal todo gritando, chorando, eu quis sair correndo do palco, porque a emoção foi muito grande. Aí eu lembro que eu abracei com minha vocalista, ela falou, não, você não vai sair do palco, esse palco é seu, use, faça o que você quiser. Aí eu voltei a mim, né, voltei de novo para a realidade, falei, não, eu tenho que enfrentar tudo isso aqui que é meu. Eu lutei para isso. Então, graças a Deus, por onde temos passado, por onde passamos, passamos com locação esgotada, passamos com carinho do público, passamos com pessoas maravilhosas. Quando puxam o fole dessa sanfona, é para ninguém ficar parado. Roberta Miranda cresceu. O tamanho disso pode ser medido por inúmeros fã-clubes. Eu sou representante do fã-clube Mistérios, que tem sede no Rio de Janeiro, e a gente representa o interior de São Paulo. E a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, da nossa paixão por Roberta Miranda. Eu tenho aqui no meu colo a minha vida e a vida dela. Essa pasta tem muita coisa dela, muitas entrevistas, de quando ela começou a carreira dela. Então, tudo que a gente lê, a gente aprende um pouco, né? Então, a gente guarda tudo com muito carinho, da época da Continental, época da Poligrã agora. E a gente vai sempre em show dela, no interior, no Rio de Janeiro, às vezes a gente se reúne com um clube muito grande. Bom, porque eu tenho para falar que eu amo ela demais, 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 demais. O que mais me comove são as suas composições, conhecidas tanto no Brasil como no exterior. Roberta Miranda não se decifra, se descobre e se ama profundamente, com certeza. E o fã-clube é isso, carrega um pedacinho que talvez nem ela lembra, mas o fã-clube carrega junto nos pedacinhos de jornal, revista, televisão. Cada pedacinho de cada acontecimento da sua vida, da vida da Roberta Miranda, esse grupo está carregando e guardando. Uma das coisas que eu adoro, o fã é que ele tem mais coisas do que eu, não tenho nada. O fã tem tudo, aí eu fico olhando aqui, olha o fã. Quem sabe esse arquivo um dia não serve, né, para os seus netos, para os seus filhos e em adiante, tá bom? Os planos para o futuro são muitos. Paciente, ela prefere concretizá-los aos poucos. Um deles, já realizado, é o disco Vida, que já lhe rendeu um disco de ouro e vendeu cerca de 500 mil cópias. No lançamento organizado por sua gravadora, a Poligrã, diversos amigos e parceiros de batalha foram lhe prestigiar. Eu acho que a Roberta é bem country pop, desde Sua Majestade Sabiá, ela é bem, é country, mas é pop, né? E quando ela cantava na novela Eu Te Amo, aí eu gozava em frente à televisão, né? Porque, né, Eu Te Amo, Eu Te Amo... Ela tem uma voz que passa muita força, né? Não é? Aquela voz assim, né? É, passa essa coisa, dessa energia e essas coisas que as pessoas gostam de ouvir forte, né? Com presença, bem... Porque brasileiro gosta de sensualidade, né, mas Tereza, sabe? Quando eu passo com ela, Eu Te Amo, eu... Country music, a música caipira, o jeito sertanejo de ser, não tem nada de cafona. Isso tem coisa de realidade brasileira, americana, europeia, espanhola. Tá aí. Então é o seguinte, é gostar ou ainda não gostar. Todos os discos foram muito importantes pra mim, continua sendo demais importante, mas esse disco, ele tem a reunião, a comunhão de todas as coisas que eu vivi, vivenciei, é... sofri, amei, fui feliz, passei, joguei tudo pra esse disco agora que chama-se Vida. Tá aí a vida que eu acho que não dá muito pra explicar, né? Ela já tá dentro da própria vida, todas as coisas maravilhosas. Tá aí o motivo que pela primeira vez ou segunda vez eu dou título ao meu disco. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela em uma outra companhia e, além de uma grande profissional, é uma grande amiga minha. Ela é uma guerreira, uma batalhadora, uma mulher que gosta de trabalhar e isso é importante no nosso ramo de disco. E o resultado tá aí, é um disco de primeira qualidade, de primeira grandeza, do jeito que a Roberta merece. É o primeiro disco na companhia e, em uma semana, a gente chegou a alcançar 150 mil cópias. Estamos entregando o disco de ouro à Roberta hoje e a nossa meta é vender 500 mil cópias, no mínimo, durante esse ano de 97. Já passou da meia-noite, meia-noite... E agora, um bate-bola. Nome completo. Maria Miranda. Idade. 43 anos. Signo. Sou Libra e meu ascendente é Libra. Supertição. Algumas supertições, a cor roxa, por exemplo, eu não gosto. Falar dentro de casa, a palavra, azar, eu não gosto. Algumas coisinhas. Normais, não anormais. Número que calça. 36. Um filme. Ah, o vento levou, acho no início. Um medo. Medo de avião, medo de elevador, medo, medo. Amigos. Melhor amigo, acho que pai e mãe, melhor amigo. Mulher bonita. Eu gosto muito de Fernanda Montenegro. Homem bonito. É, acho, hoje, eu acho, são dois homens. Raul Gazola e hoje o Vitor Wagner. São homens lindos pra mim. Primeiro beijo. Primeiro beijo, creio, com 14 anos. Foi muito bom, inesquecível. Shampoo. Shampoo, não tenho uma marca preferida, não. Perfume. Perfume eu uso porque eu sou muito chata pra perfume. Eu sou alérgica a perfume. Então eu gosto de perfume que dá impressão, quando eu coloco na minha pele, que tem o cheiro, digamos assim, da terra. Sabe aquela terra quente que bate a chuva e levanta, assim, o cheiro da terra molhada. Então eu uso o Grey Flanuel, uso o Charles Jordan. São perfumes que eu gosto muito pra minha pele. Um cantor. Roberto Carlos, adora. Uma cantora. Elis Regina. Um desejo. Um desejo de ter um filho, mas hoje eu tenho consciência que eu vou adotá-lo. Um lugar. Um lugar, minha terra natal, João Pessoa, o meu mar, o meu tambaú. Mania. Mania perfeccionista. Eu sou uma pessoa bastante perfeccionista. Comida preferida. Feijão verde, um arroz carreteiro, uma carne seca. Palco. O palco eu defino como tudo. Um momento de parir de uma forma plena. Tudo, tudo na minha vida é o meu palco pra cantar pra vocês e o meu estúdio também pra cantar. Eu acho que essas duas coisas é a minha vida do avesso. Se não fosse cantora... Se não fosse cantora, eu não saberia o que responder pra vocês. Eu acho que seria cantora outra vez. Quantas gerações, quantas vidas eu ainda passar por aqui, eu gostaria de voltar como cantora. Como foi participar do Showcase Brasil? Participar do Showcase Brasil foi uma grande satisfação. Uma equipe maravilhosa, pessoas lindas, pessoas que a gente teve um contato maravilhoso. Já criei carinho e amor por todos eles. Foi muito bom participar desse Showcase Brasil, principalmente com vocês, pessoas tão especiais. Deixar eu deleitar este corpo meigo, misturar o teu cheiro com o meu, simplesmente te amar. Deixar eu do seu coração. Deixar eu do seu coração. Deixar eu do seu coração. Nas paineiras livres. Onde a mãe natureza suave e tão linda vai te despertar. Quero sim. Que grita louca e agita o sangue que pulsa em mim. Que grita louca e agita o sangue que pulsa em mim. Quero sim. Quero ser mais carente no ato de amar. Quero te precisar. Para os meus segredos. Aonde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim